Muitos alunos dizem, ou pessoas que não querem aprender inglês porque falam que tudo muda, tudo troca, é muito difícil. Mas na verdade está aí a explicação. No inglês os adjetivos vêm sempre antes dos substantivos. O que é um adjetivo primeiro? É aquilo que dá qualidade para algo. Por exemplo, uma bandeira bonita. Eu falaria em inglês bonita bandeira, porque o bonito é o adjetivo da bandeira. Bandeira colorida, em inglês ficaria colorida bandeira. É só isso que altera no inglês. Então eu entendo o que é um adjetivo, que é tudo aquilo que dá qualidade para algo, e eu sempre coloco a qualidade antes, que é o adjetivo. Olha os nossos exemplos aqui do nosso material. Repeat, please. Hot dog, cold milk, blue car, orange juice. Ok. Hot dog nós estamos cansados de ver aqui, de utilizar esse termo também no português. Significa cachorro quente. E se você ler ali ao pé da letra, está escrito quente cachorro. Por quê? Porque o hot é o adjetivo do cachorro. É a qualidade que seria um cachorro quente. Então muito simples de entender, porém, se a gente não prestar atenção nisso, não querer entender, vamos ficar achando que é difícil, que tudo altera, tudo muda. Vai acontecer alguns errinhos de início, porém, entendendo isso, você vai diminuindo os erros até eles não existirem mais. Ok? Cold milk, então, seria um gelado leite? Não. Um leite gelado ou um leite frio. Blue car. Blue é azul, car é carro. Seria um azul carro? Não. Um carro azul. E assim também, orange juice. Orange juice seria laranja suco? Não. Um suco de laranja. Então, todas as vezes que você precisar escrever ou falar isso, e quando você escutar também, o adjetivo vai estar sempre antes por isso. E aí você vai se adaptando conforme você vai praticando. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é importante, já desde o início, você ter essas explicações simples, mas que fazem efeitos muito positivos. E aí você vai se adaptando conforme você vai praticando. E aí você vai se adaptando conforme você vai praticando. E aí você vai se adaptando conforme você vai praticando. A CIDADE NO BRASIL